Minha palavra para cada um e para cada uma nessa hora é boas-vindas, boas-vindas a esse lugar, a essa casa que vocês vão ver. É uma casa que vai fazer parte da vida de vocês até o fim. Eu e a Graciela temos participado de uma cerimônia linda, como é linda essa cerimônia do banho de lama, que é do jubileu, comemoração de 25, 40, 50 anos de formado. Eu quero dizer a cada um e a cada uma que está entrando hoje na universidade, que não importa se você está aqui agora, há 2, 3, 5, 25 ou 50 anos, uma vez que você entra aqui, você se sente parte dessa comunidade, parte dessa grande família. Então eu quero dizer a plenos pulmões para cada um e para cada uma, bem-vindos e bem-vindas a essa grande família da Universidade Federal do Paraná. E quero dizer mais, por que que ela é uma grande família? Por que que ela é tão importante? Porque não existe pessoal, não existe uma outra instituição no nosso país como a universidade. A universidade é aquela que é o farol da nossa inteligência, que é a usina do conhecimento, é aquela que dá régua e compasso para cada um fazer o que for da sua vida, no âmbito profissional, no âmbito intelectual, como cidadão. É um lugar de encontros, de solidariedades que duram para toda a vida. É um lugar que permite para o nosso país ter as condições de soberania, ter as condições de desenvolvimento. É um lugar, como eu tenho dito na cerimônia, junto com a querida Graciela, é um lugar pleno de felicidade. Vocês vão saber que nós estamos num momento em que as universidades são colocadas como lugar de balbúrgia, como lugar de fabricação de drogas, como um lugar de desperdício, como um lugar de marajás. Esse aqui, caros e caras, esse aqui é o lugar de trabalho, é o lugar de produção de conhecimento, é o lugar de seriedade. Esse é um lugar único e vocês, a partir de hoje, fazem parte desse lugar. O que significa dizer também que, a partir de hoje, vocês também têm uma obrigação. Uma obrigação de estarem juntos comigo, com a Graciela, com toda a nossa equipe que está aqui, junto com os professores, os técnicos, os veteranos que estão aqui, nas trincheiras, nas trincheiras em defesa da universidade pública, por uma sociedade que não seja obscurantista, que valorize a inteligência e o conhecimento, porque esse lugar, essa universidade, é o templo do conhecimento. Meus caros, se sintam, minhas caras, se sintam abraçados por mim, pela Graciela, nesse dia que vocês não mais esquecerão, esse dia em que vocês fazem parte, a partir de agora, dessa comunidade. Eu vou rodar, quero abraçar cada um e cada uma. Bem-vindos à Universidade Federal do Paraná. Obrigado. 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 Obrigado.